A tradicional Dakota investiu na linha Mississippi já tem 4 anos e representa 20% das vendas do grupo. Temos duas unidades Fabris no Nordeste, uma em Sergipe e outra em Quixadá, certo? E a matriz onde fica o desenvolvimento, toda a parte de criação é Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul. A gente atua no nicho mais popular da empresa, então a gente tem o foco da classe C, certo? Produtos com valor agregado de moda, porém com preço mais competitivo, que é hoje o que o mercado mais está procurando nesse nível de produto. Com produção de mais de 16 mil pares por dia, a linha é direcionada para mulheres de 18 a 30 anos e tem como garota a propaganda a atriz Isis Valverde. Bom, a Isis a gente já está na terceira campanha com ela, eu acho que ela representa muito bem a cara da Mississippi, uma imagem jovem, uma imagem alegre, descontraída, com uma beleza natural. Então, ela é o ícone da nossa marca. E em questão de moda, a gente trabalhou muito com estampas de animais, croco, muito brilho e muita palmilha com conforto, porque hoje o conforto é uma questão de cinecomanão, ou tu tem conforto ou tu está fora do mercado. Então, esses atributos do produto, principalmente em alturas mais comerciais, com a sola de, com a palmilha de EVA mais confortável, foi o grande destaque hoje da coleção da Mississippi. Legenda Adriana Zanotto